É, faltam menos de duas semanas, né, pro início aí do recesso parlamentar aqui em Brasília e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, estão correndo contra o templo pra viabilizar aí agendas tanto de indicações políticas como também a agenda econômica. E principalmente o foco está na agenda econômica em função da meta, né, que o ministro Fernando Haddad prometeu de zerar o déficit fiscal no próximo ano. Então agora ele tá tentando aí viabilizar tudo isso pra cumprir com a promessa dele, promessa essa que ele tanto brigou aí pra constar na lei de diretrizes orçamentárias. E pra viabilizar isso, o Haddad chegou, inclusive, como a gente mostrou, a cancelar a participação na cúpula do Mercosul, que aconteceu na última semana no Rio de Janeiro e que, digamos assim, que é um dos eventos mais importantes do país da América do Sul, principalmente do ponto de vista diplomático e também econômico, já que reunia não só os ministros da Fazenda, de Relações Exteriores, mas também dos bancos aí central de cada país. Então ele já não tinha ido. E aí hoje ele também cancelou participação em um evento da XP Investimentos, que aconteceria daqui a pouquinho, às nove horas, para também uma reunião aí com o presidente Lula e líderes no Congresso Nacional. Só pra gente lembrar aqui, dentre as prioridades legislativas, a gente pode destacar as apostas esportivas, que tá previsto uma votação no Senado amanhã. Também tem a medida que tá, que se refere aí à tributação das subvenções de ICMS, que deve ter o relatório aí na quarta-feira. E também o texto que revoga benefícios tributários sobre a remuneração de empresas a acionistas. Se a gente também for colocar mais lenha nessa fogueira, a gente tem a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também é do interesse do governo, mas não nessa semana, ficaria pra próxima. E do pacotão todo que tava previsto pro Haddad e pra equipe de Lula, o único que foi aprovado até agora foi a taxação aí de offshores e também de fundos exclusivos, que o presidente depende agora da sanção presidencial. Fora essas propostas que eu citei, o governo estima aí cerca de sessenta e cinco bilhões de reais em dois mil e vinte e quatro. Agora, uma pauta importantíssima também para o governo é a manutenção do veto sobre a desoneração da folha de pagamento de dezessete setores. A estimativa é se esse veto for derrubado, aí o governo Lula vai perder cerca de nove vírgula cinco bilhões de reais no próximo ano. Então, assim, e é claro, essas revisões, elas são alteradas também, porque tem mudanças no texto. Então, hoje o que a gente vê é o Haddad cuidando pessoalmente dessa articulação, porque a Alexandre Padilha tem tentado aí agilizar a liberação de emendas, tanto que na semana passada ele falou que o oitenta por cento, se comparado com o ano passado, já foi liberado, só que isso não tem sido suficiente. Então, o Haddad agora está pessoalmente conversando, fazendo questão de aumentar aí essa romaria, vamos dizer assim, pra que essa semana consiga aí a maioria desses textos serem aprovados. Ainda há uma polêmica e tudo, então Padilha deve tentar dar mais celeridade a outras emendas ainda essa semana, liberar o pagamento e aí pra gente ver se até o recesso parlamentar tudo isso vai ser aprovado, né? Um pacotão do Haddad.